Como é que é malta? Oi, oi, oi! Tem a válvulzinha fechada, a gente já explica a eles como é que funciona. Nem se ouviu assim? Nem o motor, só o motor. Nem se ouviu. Estou indo direitar aqui... E como é? Pregnou Deus! É um Seatun 6K, cameta-cabalos, AHU, referência de motor, original... Estamos a chegar à Alemanha. O que é que dizes? Vamos embora. Podemos começar já por um toque? Força! Neste barulho que vocês estão a ouvir é a linha de escape que não está acabada. Não é um toque. Permites? Força! Já não falhei! Mas se não é só andar para a frente também tem que se travar. Tem que se travar. Não sai bem não. O material está-se a querer esconder as coisas, mas o que é que ele tem mais? Não tem mais. Então, vamos lá.